E aí pessoal, continuando os vídeos de experimentando coisas e continuando com o sorvete, vamos para o último que eu comprei da Batcho de Latte. Tenho aqui o sorvete de doce de leite, que é o que eu tô mais ansioso pra experimentar, que falam que é um dos melhores, principalmente o melhor sorvete de doce de leite do Brasil. Aí gente, quero experimentar. Aqui já tem vídeo de mais dois sabores, que é o de pistache e o Nocholina, é isso? Eu não lembro, eu só lembro que ele era um sorvete de leite com creme de avelã. Muito, muito bom. Eu preferi, depois que eu terminei o pote inteiro de uma vez, eu achei ele mais gostoso que o de pistache, mas o de pistache é muito bom. E se vocês já assistiram esses dois vídeos, experimentando esse sorvete aqui, que não é muito barato, é 40 reais o pote, que vem 400 gramas, é 490 ml. Eu começo experimentando, aí eu falo, hum, não, é gostoso. Só que aí quanto mais coliradas eu vou, ponto na boca, o mais gostoso vai ficando. Eu quero ver se isso aqui se repete ou já é instantâneo. Só de, a primeira impressão mesmo, só de colocar na boca, já sente que é um melhor sorvete. Vamos ver. Então vamos lá, vamos para a hora de enrolação. Já estou gravando isso aqui de noite, já está tarde, que me levou uma vontade louca de doce. Aí, tinha lá no freezer, né? Eu falei, ah, por que não? Aí já estou gravando. Então, como está de noite, eu não sei se a iluminação está boa ou não. Então me desculpe se ficar estranho, mas vamos lá. Isso aqui é a cor dele. Tem um cheirinho de doce de leite, mas eu não acho muito, assim, forte, muito presente. Mas o que tem que estar presente é o sabor, né? Vamos ver, então. Olha, eu estou com a impressão que esse aqui é mais cremosinho que os outros dois. Nossa! Calma aí. Esse meu nossa, nossa de novo, é porque realmente, se só de pôr na boca, você já sente o doce de leite. Os outros eu precisava, assim, de um tempinho, aí ia degustando para poder sentir o gosto. Mas esse aqui é bem presente, o doce de leite, e é muito bom. Então, vamos ver se ele é muito doce e se comer o pote inteiro de uma vez ia ficar enjoativo. Os outros dois não ficaram. Hum, em questão, assim, de doçura, ele é um pouquinho mais doce que os outros dois, por conta mesmo de ser doce de leite. Só que comparado com os outros sorvetes de doce de leite que eu já experimentei, ele não é tão doce assim. É bem equilibrado o sabor dele, que é muito bom. Mas eu não sei, ainda, se ele ficaria enjoativo tomar tudo de uma vez. É, mas comparado dos três que eu já experimentei dessa marca, esse aqui é o meu preferido por enquanto. Não sei se eu experimentarei outros sabores, né, por conta do preço. Mas, assim, por enquanto, é um melhorzinho mesmo. É muito, muito, muito saboroso. Mas a sensação que eu estou sentindo, experimentando ele, é diferente da dos outros dois. Eu acho que não é uma boa ideia tomar tudo de uma vez esse aqui. Pode, sim, dar uma leve enjoadinha, sabe? Mas é muito bom. Mostra. Ele é bem cremoso. Realmente, se você ama muito doce de leite, tem que experimentar, gente. Vocês não vão se arrepender. Vocês vão achar muito saboroso. Pegando mais uma colherzinha pequena, né? Gente, esse sorvete aqui é um espetáculo. É, mas quanto mais, eu estou experimentando, né? Eu vou provando. Mas, eu acredito que ele pode dar uma leve enjoadinha. Mas, daria pra tomar o pão inteiro de boa, tá? Mas, é isso. Esse vídeo, eu espero que seja um pouquinho mais curto. Que, só mesmo pra dar aqui minhas impressões, que são muito positivas. Mas, é isso. Se você já experimentou esse sorvete, comente aqui. Se você gosta de sorvete de doce de leite, qual o melhor que você já tomou, também comente aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E eu vejo você numa próxima. Tchau. Tchau.